Como serão a gestão, as regras e as metas para o saneamento básico nos próximos 20 anos? O Plano Nacional do Setor foi publicado este mês pelo Governo Nacional, pelo Governo Federal. E o repórter Ricardo Carandina está com o Secretário Nacional de Saneamento Ambiental e tem os detalhes. Boa noite, Carandina. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. O plano prevê investimentos de mais de 500 bilhões de reais num prazo de 20 anos. E quem está ao vivo com a gente aqui no NBR Notícias é Oswaldo Garcia, do Ministério das Cidades. Secretário, quais são as prioridades do Plano Nacional do Saneamento Básico? Boa noite. Boa noite. As principais prioridades do saneamento básico são basicamente duas. A primeira é a ampliação da infraestrutura de saneamento básico do país, visando a universalização dos serviços de água e de esgoto. E a segunda é garantir a prestação de um serviço de saneamento básico de boa qualidade. E como é que o plano prevê colocar em prática essa universalização? Quer dizer, como é que o plano pretende levar abastecimento de água e coleta de esgoto a toda a população? Bom, basicamente a implementação do Plano Nacional do Saneamento é uma responsabilidade de todos os entes federados, isto é, da União, dos estados e dos municípios. O plano prevê uma necessidade de investimento na ordem de R$ 508,5 bilhões. Desses R$ 508,5 bilhões, R$ 300 bilhões são de responsabilidade de entes federais, ou seja, são dinheiros oriundos do Orçamento Geral da União, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do FAT, do Fundo do Aparo ao Trabalhador, e R$ 208,5 bilhões são de responsabilidade dos estados, municípios, companhias estaduais, companhias municipais de saneamento e dos prestadores privados de serviço de saneamento. De que forma os estados e municípios vão ter acesso a esses recursos federais? Bom, basicamente o modelo será o que já está praticado hoje, ou seja, o governo federal deverá abrir as seleções públicas e os estados, municípios e as companhias deverão apresentar os seus projetos para que eles sejam selecionados, posteriormente contratados. Uma vez contratados, o governo federal irá repassar esse dinheiro aos entes contratados para que eles executem as obras, uma vez que o governo federal não executa as obras diretamente. O plano prevê investimentos no prazo de 20 anos, até 2033. Como é que se imagina, como é que se pretende que esteja o saneamento básico daqui a 20 anos ao final desse prazo do plano? Bom, daqui a 20 anos ao final do plano, a gente espera uma mudança radical no cenário atual do saneamento no país. Nós estamos prevendo, basicamente, a universalização dos serviços de água e praticamente a universalização, ou seja, 93% de cobertura dos serviços de esgotos nos municípios e nas áreas rurais. Bem, então, agradeço a participação, Oswaldo Garcia, do Ministério das Cidades, e quem tiver interesse em conhecer os detalhes e a íntegra do plano, ele está disponível no site do Ministério das Cidades, www.cidades.gov.br. Renata. Obrigada, Carandina, pelas informações.